Está no ar, Jornal da Câmara. Olá, está começando mais uma edição do Jornal da Câmara, com apresentação de Priscila Radighieri e Lincoln Salazar, os trabalhos técnicos de Marcos Rosa e a produção de Amanda Mendes. Confira os destaques desta edição. Publicada a lei que trata do programa de parcelamento incentivado de débitos com o SAI. Câmara define o cronograma para a votação da lei orçamentária anual. Sessão Solene celebra os 229 anos de nascimento de Brigadeiro Tobias. Dia do Tecnólogo também será celebrado em solenidade. Confira ainda os destaques da 62ª Sessão Ordinária. E as entrevistas do dia com o vereador Cícero João e com o coordenador de atenção básica da Secretaria da Saúde, doutor Alexandre Ascêncio. E mais uma parceria com a TV Prefeitura, nós vamos conversar nessa edição, como o Lincoln apresentou aqui, com o coordenador de atenção básica da Secretaria da Saúde, doutor Alexandre Ascêncio, que está lá no estúdio da TV Prefeitura e vai conversar com a gente sobre as ações do Outubro Rosa. Muito bom dia, doutor Alexandre. Seja bem-vindo ao Jornal da Câmara. Bom dia, Priscila. Bom dia, Lincoln. Agradeço pela participação e podemos aqui estar trocando ideia, conversando sobre exatamente esse Outubro Rosa, né? Isso aí. Nessa semana a gente está iniciando a campanha Outubro Rosa, né? Que é o mês dedicado à conscientização e prevenção sobre o câncer de mama. A campanha, que tem o laço cor-de-rosa como símbolo, foi criada no início da década de 90, né, Lincoln? É verdade. E segundo dados do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, o Brasil deve registrar cerca de 73 mil novos casos de câncer de mama só em 2023. É um dado muito preocupante, né, doutor Alexandre? Com certeza, nos preocupa bastante. Estamos, não só esse mês, mas fazendo uma campanha, uma conscientização referente a isso. A prevenção, os cuidados, né, até a detectação precoce, né, que seria a realização do Papa Nicolau, a realização da mamografia, né? Tudo isso é muito importante, né, para a gente poder detectar cedo e poder tratar também, né? E as unidades básicas de saúde aqui de Sorocaba estão com uma programação especial aí? O que vai acontecer nas UBSs, doutor, esse mês? Exatamente, eles estão fazendo alusão exatamente a isso, outubro rosa. Cada unidade tem dinâmicas diferentes, né? Umas tem tido feito o Papa Nicolau, palestras, outras uma coleta a mais do que é a mamografia, solicitação dos exames, né, exames periódicos, né? Então, cada unidade tem sido feita exatamente isso, atividades para poder conseguir resgatar essas mulheres ou buscar essas mulheres que, de alguma forma, não está sendo feito o acompanhamento delas. Doutor Alexandre, para aquela mulher que está com alguma suspeita, que detectou algo diferente na mama, o que ela deve fazer? Qual serviço ela deve procurar? Ela pode procurar tanto qualquer UBS nossa, como também o ônibus rosa. O ônibus rosa circula pela cidade, né? Então, cada semana ele fica em lugares diferentes. Mas qualquer UBS nossa, ela pode procurar tanto a enfermeira, né? Pode passar ali no agendamento, o que é na triagem, já vão estar direcionando ela para poder ter uma avaliação a si mesmo, se necessário, passar com o médico e solicitar os exames que ela esteja precisando. Inclusive, tem um ônibus rosa aqui na Prefeitura, né? Eu pude observar, tem uma... Quem estiver frequentando aqui a Câmara, a Prefeitura, pode visitar o ônibus rosa e o azul também, né, doutor? Exatamente. Ontem, exclusivamente, eles estavam aí, né, como era a quarta com o prefeito, ele sempre vem e dá esse apoio... Ah, foi só ontem? Para poder as pessoas terem acesso às quartas-feiras, no caso, a primeira quarta-feira do mês, mas no dia anterior ele estava na policlínica, né? E os demais dias restantes vai estar na policlínica. Legal, legal. E a gente estava falando antes de entrar no ar aqui, Lincoln, eu estava conversando com o doutor sobre o que provoca o câncer de mama. Muita gente tem a ideia equivocada que é uma questão genética, mas não é bem assim, né, doutor? Exatamente. Vou mencionar três itens hoje que nos preocupam muito, né? O primeiro é a ingesta etílica, né? A ingesta de bebida alcoólica, qualquer tipo delas. Se há visto que aumentou bastante, né? As mulheres estão ingerindo bastante bebida alcoólica. E com isso, aumentou também a incidência de câncer de mama. O outro item é o tabagismo, né? O uso do cigarro, até mesmo os cigarros eletrônicos, também é o outro promotor do câncer. E o outro item é os embutidos. Salame. Bacon, calabresa, linguiça, salame, salsicha, né? No entanto, cada salsicha que as pessoas estão comendo, ela retira 36 minutos de vida a menos de cada pessoa que está ingerindo uma salsicha, por exemplo. Nossa, olha que dado preocupante. Um dado preocupante mesmo esse daí, né, Priscila? A alimentação é tudo, né? É tudo, né? E a gente sabe do carinho que a rede municipal tem atendido essas mulheres. Todos acho que conhecem alguém que já precisou por tratamento. Eu mesmo tenho minha tia na família que recentemente passou pelo tratamento, primeiro na UBS, depois atendida com os especialistas, passando para a Santa Casa. Então, todo o atendimento feito, né? Também era um caso de câncer de mama, um caso que evoluiu, mas conseguiu o tratamento e hoje está se recuperando já no pós-cirúrgico, né? Mas a gente percebe que ainda falta muita informação, né? Para essas mulheres procurarem mesmo a rede, em qualquer um dos casos, né? Porque realmente é um trabalho exemplar que a nossa rede de saúde aqui, e aí quem mandar um abraço, né, Priscila, para todos os funcionários da Secretaria Municipal de Saúde. Isso aí, é, doutor. É um trabalho de dia a dia mesmo, né? E fica... Peço que o senhor... Estamos conectados com o doutor Alexandre? Peço que o senhor, então, faça aquele alerta para a mulher que estiver nos acompanhando, nos ouvindo pela rádio, nos assistindo pela TV Câmara, pela TV Prefeitura, pelas redes sociais, que faça o exame de toque, qualquer suspeita, procure a atenção básica, né? Que é a unidade de saúde que ela vai ter devido encaminhamento. Exatamente. O nosso alerta, né? A nossa conscientização para todas as mulheres, né? As 33 UBS está de porta aberta, né? É o caminho que ela tem para poder ter uma avaliação, passar, fazer o exame, né? Todo acompanhamento que ela precisar, aí estamos, né? Com todas as nossas 33 UBS. Outro alerta que eu faço, que elas se cuidem também. Procure uma alimentação mais saudável, não fume, não beba bebida alcoólica, faça exercício. Tudo isso contribui para que ela tenha mais anos de vida, uma qualidade melhor. E evitando algo possivelmente grave, né? Um câncer, por exemplo, que ninguém quer ter, né? Então, eu acho que vale muito a pena a gente se cuidar também, né? Tá certo. Doutor Alexandre, que já é nosso parceiro aqui na Rádio Câmara, já participou de outros programas, falando de novembro azul, de saúde mental e agora do outubro rosa. Obrigada mais uma vez pela sua participação aqui na Rádio Câmara, nas nossas produções, doutor Alexandre. Eu que agradeço e precisando, estou à disposição também. Um grande abraço a todos. Nós conversamos com o coordenador da Secretaria de Saúde, doutor Alexandre Ascêncio. E voltamos a seguir com a entrevista do vereador Cícero João e com mais destaques do Jornal da Câmara. Educação é um direito de todas as crianças e adolescentes. O tipo de escola pode até mudar. A localização também. Pode ser uma escola perto de casa. Pode ser próximo ao trabalho do pai. Ao trabalho da mãe. O que não pode é ficar fora da escola. E para garantir esse direito, o governo federal, por meio do Ministério da Educação e do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, criou o DISC-100 Brasil na Escola. Um canal para a sociedade comunicar situações de crianças que não estão frequentando a escola. Se você conhece alguma, entre em contato com o DISC-100. Com o envolvimento de todos, vamos garantir aos estudantes o direito à educação. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria amada Brasil. Já estamos de volta com o Jornal da Câmara. Vamos aos destaques dessa edição. Foi publicada no Jornal do Município a Lei 12.891, de autoria do Executivo, que institui o Programa de Parcelamento Incentivado no âmbito do Serviço Autônomo de Água e Esgoto. O PPI do SAI foi aprovado pela Câmara em sessão extraordinária, realizada no dia 19 de setembro. O programa é destinado à usina de implentes, com serviços de abastecimento de água ou esgoto, além de taxas de serviços prestados pela autarquia. O PPI do SAI prevê redução de até 100% nas multas. No caso de pagamento à vista, também há possibilidade de parcelamento em até 60 parcelas. De acordo com o Poder Executivo, a previsão é de que 6 mil imóveis entrem nessa negociação. Confira a matéria com a tabela completa de descontos e também a lei na íntegra, no site da Câmara. O orçamento do município de Sorocaba para o próximo ano, estimado em R$ 5,2 bilhões, começou a tramitar na Câmara. O cronograma de votação da Lei Orçamentária Anual, a LOA 2024, foi definido e divulgado pela Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e Parcerias na última terça-feira. A tramitação da LOA no Legislativo segue até o dia 30 de novembro, quando está programada a votação da redação final da matéria. Antes de entrar em votação, o projeto de lei nº 278 de 2023, de autoria do Executivo, será apresentado pelos secretários municipais em uma série de audiências públicas, que acontecem entre os dias 9 e 20 de outubro. Na sequência, será aberto o prazo para a apresentação de emendas parlamentares, seguida da primeira votação do projeto, que está marcada para o dia 7 de novembro. Semana que vem vai ser agitada, né? Vai ser agitada, é importantíssimo, né, Priscila? Os vereadores falam normalmente com certa unanimidade sobre isso. Esse é o projeto mais importante do ano. O projeto Orçamento 2024 é você saber onde vão ser gastos os recursos públicos, né? Os planos da Prefeitura. Ano passado, Priscila, foram mais de 60 horas de audiências públicas e discussão do orçamento. Então, os vereadores se dedicam, os técnicos da Prefeitura vêm até a Câmara, participam dessas discussões. Então, vai ser a partir da próxima segunda-feira, você pode acompanhar na TV Câmara, na Rádio Câmara, nas mídias sociais do Legislativo, a cobertura completa ao vivo, transmissões ao vivo, dessa discussão fundamental para o futuro da cidade. Isso aí. E a Câmara de Sorocaba realiza na noite de hoje, quinta-feira, dia 5 de outubro, sessão solene em memória dos 229 anos de nascimento do brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar. De iniciativa do vereador Fábio Simoa, do Republicanos, a solenidade terá início às 7 horas da noite. Com transmissão da TV Câmara, Rádio Câmara, redes sociais do Legislativo, no YouTube e Facebook. E na tarde de sexta-feira, 6 de outubro, será realizada a sessão solene para celebrar o Dia do Tecnólogo, por iniciativa do vereador Caio Oliveira, do Republicanos. A solenidade terá início às 2 da tarde e também contará com transmissão ao vivo pela TV Câmara e pelas redes sociais do Legislativo. E já estamos com o nosso convidado aqui no estúdio. Estamos recebendo hoje, nessa edição do Jornal da Câmara, o presidente da Comissão de Segurança Pública e da Comissão de Agricultura, Abastecimento e Nutrição, o vereador Cícero João. Olá, vereador. Seja bem-vindo ao Jornal da Câmara. Olá, bom dia, Priscila. Bom dia, Linco. Alegria estar com vocês aqui sempre. Muito bom dia, vereador. E já vamos começar falando da audiência pública que foi realizada na última semana sobre a assistência de saúde dos servidores municipais com participação da diretoria da FUNSERV. Qual a avaliação do senhor e dessa audiência, vereador? Olha, Linco, foi muito boa essa audiência, porque quando eu fiz essa audiência, teve uma audiência anterior e ficou muita... Na verdade, a audiência anterior foi sobre a Previdência e nessa eu quis saber sobre a saúde. A Previdência foi feita pelo outro vereador e nessa eu pedi uma audiência para me interar mais sobre a saúde, a FUNSERV Saúde. Foi uma audiência no finalzinho meio conturbada, né, por causa do pessoal do sindicato, mas foi muito esclarecedora para que os municípios tivessem mais um conhecimento a profundo sobre o que acontece, sobre a saúde financeira também da FUNSERV. E foi muito bem. A presidenta Silvana esclareceu muito, muito bem. Eu deixei o tempo que eles quiserem falar para apresentar todo o projeto, o Júnior, toda a diretoria da FUNSERV, né, foi muito bem esclarecido, foi muito bem transparente, muita documentação foi mostrada realmente como é que está. E o que me surpreendeu é que não teve ninguém para se manifestar contrário, a não ser o pessoal do sindicato. O sindicato nunca vai a favor de ninguém, né? O sindicato sempre vai a favor deles, que é o que eles querem ser beneficiados. Mas foi muito bem elaborada a audiência, muito bem distribuída entre as perguntas. Quem fez? A vereadora Iara também esteve presente, a vereadora Fernanda, o vereador João Donizete. E não tivemos manifestação nenhuma do pessoal dos servidores. Por quê? Se não teve a manifestação é porque o FUNSERV está andando corretamente até o momento representado pela Silvana. Então eu gostei da audiência, acho que todos que tiveram, a vereadora Iara também gostou muito, a vereadora Fernanda, João Donizete. Nós não temos hoje, falar assim, qual foi as dúvidas que você tinha? Eu tinha muitas dúvidas e essas dúvidas que eu tinha foram esclarecidas. A Silvana, tanto a Silvana quanto o Júnior, esclareceu muito bem. Eu gostei muito de ouvir eles, pelo menos me passou mais segurança para o funcionalismo público. Eu vejo que eles têm realmente interesse de fazer o melhor. E essa é a importância do trabalho do vereador, né, vereador Cícero? Porque a gente sabe, principalmente nesse ambiente do funcionalismo, muita boataria, muita fofoquinha, aquela notícia de vai fechar, não vai ter mais. E o senhor fez essa audiência realmente para esclarecer esses pontos. Então o senhor acredita que saíram tranquilos, os servidores conseguiram entender a situação atual, né? Sim, eu acho que todos que estiveram ali e os que assistiram pela Câmara, eles tiveram uma certeza do que estava falando ali, foi muito transparente a audiência. Porque ali foi uma audiência política, quero deixar bem claro, não fiz audiência política. Eu não faço audiência política, eu sou uma das pessoas que menos vem em rádio, menos fala em televisão, menos... Porque eu não venho fazer política, eu venho buscar a realidade. Fui buscar a realidade da FUNCEV e eles me pareceram muito transparentes, me apresentaram toda a documentação. Fiquei muito contente com tudo que foi visto. E acho que a população que assistiram, o funcionalismo público que assistiu, se sentiu mais seguro, mais seguro. Lá não tinha nada para esconder de ninguém, foi muito transparente. Normalmente, em uma audiência pública, a Priscila e o Lico, a gente dá 15 minutos para as pessoas falarem. Só que 15 minutos não tem como você esclarecer uma situação financeira, uma situação de saúde. Então, eu deixei muito à vontade, fizemos uma audiência de duas horas e meia, praticamente só falando, a FUNCEV falando. E depois teve o tempo das pessoas que quiseram perguntar, que seria também três minutos para aquelas pessoas. Eu também não dei três minutos, eu deixei à vontade. A pessoa fez pergunta de quanto tempo quis. Teve 10 minutos, outro ficou 15 minutos. Eu não fiz questão de... Uma audiência democrática. É, é importante que as pessoas tirassem suas dúvidas. E foi feito isso, as pessoas tiraram dúvidas. Só no final que apareceu a presidente do sindicato, aí quis tumultuar, falando que não foi convidada. O vereador da casa, todos os vereadores são convidados. E nós temos o vereador da casa, que é sindicalista do sindicato. Então, ele também foi convidado. Mas não compareceu à audiência. Eles não podem fazer nada. Eu compareci à audiência anterior, que foi feita por eles. Então, o mínimo que nós, vereadores, temos que fazer é trabalhar pela população e parar de fazer política. Política. Trabalha pela população, que é o suficiente. Vereador, eu queria destacar uma fala da presidente da FUNCEV, a Silvana Quinelato, que ela falou sobre a importância do modelo atual de gestão da FUNCEV, que é de servidor para servidor. Isso é muito importante para que a gente tenha essa segurança na FUNCEV. Olha, Priseira, a fala da presidente, deixa eu te falar, ela não fala como funcionário público. Infelizmente, infelizmente, já falei isso, já falei isso no Facebook dela, no Instagram dela, perdão. O funcionalismo público, hoje, nessa casa de lei, não está sendo representado. Não tem nenhum representante do funcionalismo público aqui. Se falar assim, nós temos um vereador. Nós tínhamos um vereador. Eu vou concordar que a vida inteira debateu muito pela saúde, pelos funcionários públicos. Foi o vereador Martinez. Martinez bateu muito isso. Ele trabalhou muito firme nisso. E hoje, se falar assim, a casa está sendo representada por um vereador, tem um vereador que representa o funcionalismo público, é porque representa o sindicato. É mentira. Isso não funciona. Isso não é verdade. Então, a população, o servidor público, tem que entender que vai existir tempos bons na saúde, tempos ruins. tiveram, discutiram muito, ela se apegou em algumas coisas na época do Covid. Na época do Covid, Priscila, até hospitais particulares, que no atendimento, teve problema de atendimento. A saúde municipal, do Estado, todo teve problema. Foi uma pandemia. Então, também a FUNCEV passou por isso. Com certeza, todos os planos de saúde tiveram esse problema. Quantas pessoas não tiveram que entrar com a ação para que possa ser internado, se manter no UTI. Todos os planos de saúde. Eu tenho um plano de saúde, eu não tenho um FUNCEV, mas eu tenho um plano de saúde há 30 anos, Sul América, está toda a minha família, todos os meus filhos. Então, eu sei como é que é a saúde. Não é somente de Sorocaba, é a saúde do Brasil. Nós tivemos problema no Brasil inteiro na época da pandemia. Então, ela se apegou em algumas coisas que não têm nada a ver. A discussão ali não era isso. A discussão ali era para saber a saúde financeira também da FUNCEV. Saber como estaria ela pela saúde financeira. Então, o sindicato veio querer mutuar, querer ganhar mídia. O sindicato faz isso. Eu, como eu falei, não sou do sindicalista, eu sou empresário. Empresário sindicalista nunca se entende, porque o presidente do sindicato já... Nós sabemos como se reúne depois, no final, como é que é feito. E, infelizmente, aquelas pessoas que acreditam que o sindicato vai lutar por ele, acabam a reunião do nada e falam, vamos dar mais um prazo para isso. A gente sabe como funciona. Então, a gente trabalha isso. O empresário sabe como funciona o sindicato. Então, eles quiseram, na verdade, tumultuar. Mas, infelizmente, a gente não deixou tumultuar, porque ali não era o nosso trabalho. O nosso trabalho era mostrar, realmente, o trabalho da FUNCEV que vem sendo feito. E, para mim, foi muito esclarecedor. Fazer uma boa mediação, não é, Priscila? Isso é fundamental, não é? Isso aí, com certeza. E, recentemente, vereador, outros dois projetos de sua autoria entraram em pauta. O primeiro deles prevê a pintura dos postes dos radares para facilitar a visualização dos equipamentos. Gostaria que o senhor falasse um pouco dessa proposta para a gente. Então, no primeiro impasse, deu o que era inconstitucional. Os radares hoje, não somente em Sorocaba, como em todas as cidades, é o que mais tem hoje. Isso é uma forma de recadar dinheiro. Literalmente. Porque você pode dar um vacilo e vai levar a multa. Eu acho que você tem que obedecer aos 40, 6, 40, 50, 60%. Mas, principalmente, à noite, esses radares têm que ter uma informação maior. Hoje, você anda na Rede Bittencourt, em rodovia federal, sem constitucional, porque a rodovia Rede Bittencourt é obrigatória. Na Rede Bittencourt, à noite, todos os radares têm faixa de 300, 400 metros. O farolzão já vê lá a faixa que está ali, tem um radar. Então, esse projeto meu visa isso. Ou pintar os postos numa tinta especial, ou colocar faixa refletiva. Que não vai sair custo operacional nenhum. Quando é que dá o inconstitucional se tivesse custeio do município? Não tem município. As empresas que colocam esses radares, elas têm que instalar os radares nos postos e colocar faixa. Ou coloca faixa ou faz a pintura. O município não vai arcar com despesa alguma. Zero. Custo zero para o município. E esse projeto teve o parecer contrário derrubado e segue em tramitação. Agora sim, segue para aprovação. Vamos aprovar o projeto. O projeto é bom. Acho que a população merece um pouco de respeito. Porque radares tem em tudo que é lugar, em todas as ruas. Principalmente, se tornou a maior arrecadação, uma das maiores arrecadações de município. Não somente Sorocaba, como outros municípios. Mas precisa mais ter, pelo menos, informação. Porque, às vezes, você vai... De repente, você está na mesma avenida, tem farol. Tem semáforo, que é 40. Outros, que é 60. Precisa ter essa informação. Isso. Tem muito problema com isso. É, porque você está... Aqui é 60. Mas eu estou andando logo em seguida, tem uma 100 metros que é 40. Então, precisa ter essas informações. A gente nunca sabe. A gente nunca sabe quando... A rodovia... Você vai andar aqui numa rodovia, ela anda a 80. Nós sabemos que ela tem que permanecer a 80. Tem que ter aquela obrigação de 80. Em Venidas, aqui em Sorocaba, tem lugares que tem de 30. Ali na Ulisses Guimarães, tem lugar que é 60. Outro lugar que é 40. E outro lugar que é 50. Então, nós não sabemos onde é quem é quem. O município não vai saber também. Na cabeça dele, ele passou a 60. Todas é a 60. Então, teria que ter mais informação. Essa é natural. Então, segue tramitação. Assim como outro projeto de sua autoria, né, vereador? Que prevê a instalação de bebedouros públicos com água potável em praças e pistas de caminhada. Sim, isso aí foi para uma oitiva. O prefeito não se manifestou. Voltou para casa. Nós... Não deu que inconstitucional. Não sei porquê. Isso aí não deu que era inconstitucional. Então, acabamos mandando. É um projeto que vai ser aprovado também, com certeza. É um projeto interessante, porque as praças hoje têm... Quase todas as praças de Sorocaba hoje têm aquela academia ao livre. Tem academia ao livre. Que eu acho que aquela academia ao livre deveria ser coberta. Mesmo ela sendo ao livre, deveria ser coberta. Porque ninguém vai fazer academia num sol de 38, 40 graus. Não é verdade? Então, eu acho que ela deveria ser coberta. Não teria necessidade... E o verão promete, né, vereador? Não precisaria ser fechada. E, à noite, dificilmente, as pessoas vão a uma praça fazer exercício. Dificilmente. Mas, durante o dia, as pessoas iriam. Principalmente aquelas pessoas de idade que não são aposentadas. E teria que ter um bebedouro ali. Porque as pessoas estão fazendo exercício. Vai dar sede. Principalmente em Sorocaba, uma cidade quente. E temos outras cidades no interior de São Paulo, aqui no interior de São Paulo, que já têm esse projeto. Já nas praças já existe. Então, a população precisa ser atendida com mais atenção. E o governo Manga tem dado atenção à população. Mas essas outras coisas, normalmente, dependem do vereador. O vereador vai buscar o que o povo pede na rua, para que possa colocar em projeto de lei, para que seja executado. Porque o prefeito executa somente o que nós manda. Se nós fizermos um projeto de lei, está aprovado aqui, o prefeito tem que executar. O executivo já fala, é executar. O executivo é para executar a lei que a Câmara venha a ter. Então, acho que não vai ter problema nenhum da aprovação desse projeto. Já foi na primeira sessão. Não vai ter problema nenhum, vai ser aprovado. Priscila, e o vereador Cícero João, ele tem uma forte atuação também nos bairros de Sorocaba, né? Muito também nos bairros da periferia aqui da nossa cidade. E um dos requerimentos do vereador aprovados aqui na casa, está pedindo ao executivo a implantação de uma rede coletora de esgoto no bairro do Jacutinga. Gostaria que o senhor falasse um pouco mais desse pedido da comunidade, provavelmente feito em visita do senhor no bairro, né, vereador? Exatamente. Na verdade, eu tenho uma equipe que fica o dia inteiro na rua. Eles visitam cada bairro. E são duas equipes que saem 8 horas da manhã e voltam às 17. E vai buscar a demanda, porque é uma obrigação do vereador é estar na rua. Se o vereador não puder estar na rua, ele tem que ter uma equipe para atender o povo na rua. Então, quando eu não estou na rua, eu tenho uma equipe todos os dias na rua. Eu tenho uma empresa, sou empresário, então vivo mais dentro das minhas empresas. Mas eu tenho uma equipe o dia inteiro dando atenção à população. E lá na Jacutinga, eu acho que é o mínimo que o poder público possa dar para um cidadão. Não interessa a renda dele, não interessa a situação financeira dele, a saúde financeira dele. O que interessa é que o mínimo que nós podemos dar é isso para a população. Um bairro que tenha a rede de esgoto ligada, água para aquelas pessoas. Igual nós temos os bairros aí que as pessoas me ligam duas, três horas da manhã. Que eu tenho... Desde quando eu entrei na política, desde 2012, eu tenho mais de 300 mil cartões. E esses cartões que vão para a rua são com o meu telefone pessoal. Tem dia que eu respondo mais de 1.200 mensagens. Mas não tenho problema nenhum, eu respondo com tranquilidade. Porque se eu vim com o meu nome para ser vereador, estar vereador, o mínimo que eu tenho que fazer é retribuir à população. Não me interessa se ele votou em mim, se vai votar. Isso não tem nada a ver. Qualquer... Eu votei no X, esse vereador não ganhou. Mas o voto dele é na cidade de Sorocaba. Ele é cidadão sorocabano. Qualquer vereador que vim aqui tem que atender e dar atenção para ele. É o mínimo que nós possamos fazer como vereador. O vereador não foi eleito para trabalhar só para aquele que votou. Não, o vereador é eleito para ajudar a cidade de Sorocaba. Dar atenção para a população de Sorocaba. Esse bairro de Jacutinga é um bairro carente. Faltam muitas coisas. O Manga já tem melhorado bastante lá. Já tem feito alguns asfaltos ao redor da avenida principal. Tem dado atenção em ligação de luz. Nós temos feito muitos pedidos, muitos requerimentos de luz lá também. Agora a rede de esgoto. E tem que trabalhar. E a população tem que fazer isso também. Quando vê um vereador na rua, se manifestar. E falar. Não interessa se eu votei em você ou não. Você é vereador da cidade. Você tem que lutar pela cidade. É onde as pessoas falam. Eu sou vereador do bairro. Não existe vereador de bairro. Não existe vereador líder comunitário. A população tem que parar de achar que o vereador aqui é do bairro. Não tem vereador no bairro. O vereador é da cidade de Sorocaba. Ela tem que ser vista na cidade inteira. Se eu sou da Zona Norte, eu sou da Zona Norte. Ah, quer dizer que se vier uma pessoa aqui que é da Zona Oeste, eu não vou atender? Da Zona Oeste, eu não vou atender? É um pedido, uma reivindicação da Zona Oeste, eu não vou atender? Não, eu tenho que atender tudo. Zona Oeste, Zona Sul. Eu fui eleito para isso. Eu simplesmente fui eleito para trabalhar para a cidade de Sorocaba. Não foi para o meu bairro. No meu bairro não tem a prefeitura. No meu bairro não tem prefeito. Eu sou vereador da cidade de Sorocaba. Então, tem que dar atenção para a cidade de Sorocaba inteira. Não interessa o bairro que seja. Isso aí, essa é a função do vereador, da cidade mesmo, realmente. Vereador, a gente já vai chegando ao final da entrevista. Então, fica aqui o espaço para o senhor mandar recado para toda a população que nos acompanha, todos os cantos da cidade, quem nos ouve pela rádio câmara ou nos assiste pela TV ou mídias sociais. Priscila, quero agradecer. Estou sempre à disposição de vocês que chamarem. E quero falar para a população. O ano que vem é eleição. O ano que vem vai ter eleição. Então, vai aparecer um monte de vereador do bairro. Não existe vereador do bairro. Existe candidato a vereador para Sorocaba. Então, temos que ter cautela, temos que ter cuidado, pensar no nome na hora de votar, realmente vai ter voto, se vale a pena, se não vale a pena. Porque votar por votar é complicado. Então, a população precisa estar mais consciente de voto, tem que estar mais ciente da cidade, o que acontece com a cidade, a sua cidade, como é que está a saúde da sua cidade, como é que está a educação, como estão seus representantes, que estão hoje no município. Eu falo para as pessoas, teve uma fala minha no começo, que eu, como vereador, me decepcionei muito nessa casa de lei, porque tem coisa que nós não conseguimos fazer. Infelizmente, a gente tenta fazer, mas não dá certo, não é da forma que nós queremos. Então, tem alguns empecilhos. Mas, é isso, é política. Política se faz fazendo política. E esse vereador sempre vai estar fazendo política. Fazendo política, mas sem aquela intenção de enganar a população. Eu falo para a população, que eu encontro na rua, a minha forma de agir é dessa maneira. Eu não estou aqui para falar o que você quer ouvir, estou aqui para te falar a verdade. Se você for para ouvir esse vereador, vim aqui te convencer com uma mentira para que possa ganhar um voto seu, não vota em mim, que eu não vou te convencer com uma mentira, vou te falar com a verdade. Como é que está a política? Está assim, assim, assado. Eu acho que é o momento de cada um pensar. Então, essa é a minha opinião. Como vereador, e falando como munícipe, se eu fosse um munícipe eleitor, eu faria a mesma coisa como vereador. Pensa na hora de votar, realmente faça aquele balanço para que possa votar. Seja em qualquer vereador, mas faça o balanço. Isso aí, importante. Muito obrigado e estou sempre à disposição de vocês. Obrigado, vereador Cícero João, com quem nós conversamos agora. E daqui a pouquinho, né, Priscila? Terá início, em instantes, a 62ª Sessão Ordinária da Câmara. Isso aí, dispositivo de segurança nas unidades de saúde, Dia Municipal da Liberdade de Imprensa e Políticas Públicas para a Atividade Cultural do Circo são temas da pauta. Também constam da ordem do dia incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica e à permissão de ingresso com animais de estimação na sede do Legislativo. E o Jornal da Câmara fica por aqui. Estaremos de volta na próxima terça-feira antes da sessão ordinária. Acompanhe o Jornal da Câmara pela Rádio Câmara, TV Câmara ou pelas mídias sociais do Legislativo. Você também pode ouvir essa e outras edições do nosso jornal e todas as produções aqui da Rádio Câmara pelo Spotify. Obrigado por sua audiência e até a próxima edição. Até lá. Legenda Adriana Zanotto